Eu marchava de dia e de noite Só o forte resiste ao combate Sabe o público e não há outra lei O petróleo da terra é de ter-te na guerra Só a morte é que sabe o que eu sei Só a morte é que sabe o que eu sei O homem conquista a vitória Sobre o deserto e o rio também É ele que se vence e domina e alcança O petróleo que a todos convém O petróleo que a todos convém A morte é para o fraco e o combate É para o forte, foi Deus que mandou Ao rico uma ajuda e ao pobre uma surra Foi assim que o planeta girou Quem cai já não torna a cair Deixa-o ficar porque assim está bem À mesa da fama assentou-se quem mama É assim porque a gente convém Só os mortos não comem à mesa E o cozinheiro não se incomodou E quem fez o patrão Também fez o criado Foi assim que o planeta girou Foi assim que o planeta girou Quando tudo te corre a prazer Vem amigos estender-te a mão Mas se Deus ao diabo Viram tudo ao contrário Ninguém vem levantar-te do chão Ninguém vem levantar-te do chão Despertar-te do chão Tivémode Do chão Do chão A CIDADE NO BRASIL